E aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e bora lá continuar a série de Lies of P. Tamo aqui no hotel, vamo ver com quem que eu tenho que conversar. A velha, o Venigny e o cachorro lá, que eu esqueci o nome. É, Tudoro, sei lá, esqueci o nome dele. Ele me deu bateria de chumbo ácido dourado. Ok. Vamo conversar com o cara lá, o cara de cachorro. Eu sempre esqueço o nome dele, é... Tudoro, Tudoro, sei lá, mano, alguma coisa assim. Ali duro. Conversar sobre a carta de procura-se. O que é isso? Uma grande arma. Vamo aqui, Tudoro. É um maluco que você é responsável por esse maravilhoso. Você não tem... Eu tenho que ficar em sentimento, porque eu me sinto um pouco lento, mas eu me sinto a vigor. Se o Criar não... Toca esse pianinho pra ela, né? Ah, em off eu coloquei essa máscara aí, né? Tinha mudado a máscara do personagem. Eu gosto da música que ele toca no final do jogo, cara. Pra mim é a melhor. Tipo assim, nesse piano, no caso. Sem contar as músicas do disco, né? Eu ouvi o que aconteceu com a exibição. Eu vou te dizer o que eu preciso. Até que o Petro... Tudo o chastro e o underground. Eu ouvi o colapso. As pessoas, graças a você. Tá bom. Pronto. Acho que aqui a gente já conversou com todo mundo. Vamo embora então, continuar. Teleportar. Ah! Tem que conversar com esse cara aqui? Então vamo conversar com ele, vai. Aproveitar que já tá aqui e conversa com ele. Né? Por que não? Chegamos. Vamo lá conversar com ele. Conversar. Super... Meduro. Bom. Tem bom. Agora eu acho que a gente pode continuar. O jogo normalmente. Eu acho, né? Eu acho. É. Pode continuar mesmo. Vamo embora então. Teleporta aí de novo e partiu. Ó, agora o load carregou rápido, mano. Partiu. Só deixa eu ver se tá gravando, tá? Beleza? Vamo embora. Já mata. Mata esse otário aqui também. Cara, essa arma aqui não tá matando com hit e kill não, hein? Não gostei. Não gostei. Aí, opa, vaza. Pronto. Aí eu tenho o caminho pra seguir aqui na frente e o caminho pra descer. Eu vou vir aqui primeiro só pra ver se tem porta fechada, que eu acho que tem. É, tem. O caminho não é aqui. Depois eu desço ali pra cá primeiro. Hum, é que me complicou, velho. Nossa, aqui me complicou muito. Tá, joga aqui. Vai acabar com... Gás da área. Aqui eu vou ter que usar uma habilidade vinha. No caso, não pegou. Ah, causou detouração, mas dá nada. Loguinho acaba o efeito. Mano, qual foi, velho? A arma tá meio fraca, hein? Nossa, essa arma tá muito fraca. Cadê, cadê, cadê? Quebra aquilo lá. Nossa, essa arma aqui tá muito fraca, cara. Não sei se eu vou continuar com ela, não. Tá bem fraquinha. Teria que upar um pouco mais pra usar. Tá, agora tem o caminho da direita pra seguir. E o da esquerda. Eu vou pegar o da esquerda. Ah, não. Mas aqui é de onde eu vim, né? Não, não. Então, vamos cair aqui mesmo, na direita. Não vai roubar meu ergo, não, homem. Mas e tem... Essa corrente aqui eu quase não uso, né? O bichinho subiu ali, mas, né? Nem fui atrás dele. Agora ele desceu. Ixi. Dois hit pra matar... É, isso tá padrão, né? Dois hit pra matar tá padrão. Geralmente é o que eu preciso mesmo. Tem o cara aqui. Morreu. Ai, tinha outro! Não, se cura. Ó, filho da mãe. Ficou com miserinha. Ai, ele dá mais... Mais de um hit, esse daqui. Esse bicho aqui é uma versão daqueles inimigos mais fortes. Dos primeiros infectados que apareceu. Pô, apanhei legal aqui também, hein? Ah, mas essa arma também é meu bosta. Ficou entre nós. Essa arma aqui tá bem merda, viu? Vou até trocar. Vai ter uns inimigos mais fortes aqui. Vou trocar. Volta pra... Pra serra de cortar os... Ossos, né? Deixa eu ver. Tem um caminho de cima e aqui pra mim seguir. Vamos continuar por baixo por enquanto. Só por enquanto. Só tinha isso aqui? Não tinha mais nada? Nossa, não tinha nenhum item assim muito interessante. Abre o atalho. Que a gente não precisa ficar tendo que fazer essa volta de novo. Tenho certeza que eu vou morrer do jeito que tá aqui. Esse bicho aqui eu vou dar um... Um ataque pro braço. Dá aquele crítico. Eita, não é isso. De onde é que tu veio? Já morre também. Ahn... O que era que eu ia fazer? É, ó. Tem um bichão ali, hein? Tem que fazer isso aqui, ó. Cadê? Recarregar meu braço. Nossa, né? Recarregar bem pouco, né? O importante é eu ter... Recarga... Pra... Bichão que tá ali. Aquele escorpião gigante que vocês viram ali... Quando eu tava no alto, lá. Tá indo aqui, vamos... Mostrar essas coisas. Ah, qual é, velho? Vou pegar a deterioração, porque eu não achei onde tá o outro negócio. E tava aqui. É só quebrar. Vamos ver se eu consigo... Usar... O item pra me curar aqui. É, já acabou o efeito. Então... Foi muito útil, né? Equipar isso agora. Efeito já passou. Tá, esse cara aqui que eu tenho que tomar cuidado. Vou... Dar um rebolo de fogo. Vambora. Ah, não foi. Toma. Pega o fogo. Toma mais essa. Aí. Pega mais essa. Segura. Morreu. Amuleto cheater e assassino. Opa! O que que ele faz? Aumenta o dano causado em humanos. Ah, vai ser bom contra o inimigo que eu vou encontrar ali na frente. Mata. Mata. E vem aqui e quebra. E vem aqui e quebra. Hum, calma lá. Aumenta o dano causado em todos os lugares. Boa dor. Aumenta a defesa física. E se tem essa interrupção diminui e contra-choque também. Não, mas vamos pegar isso aqui. Ainda vou... É. Porque contra-choque, né? Por agora eu não vou ter esse problema. Então, e interrupção eu não sei o que que é. Então, a gente só vai embora. Agora a gente só vê aqui. O que que é aquele negócio brilhando ali? Espera que não seja um baú. Libera mais um atalho. Do Starcazer. Por sinal, esse atalho aqui... Eu vou usar ele já pra recuperar meu... Minhas células vitais, mano. Células de vida aqui. Até porque os inimigos que eu vou spawnar... Eu não vou matar mais. Oh, pior que... Na real, aquela arma lá tava até que... Normal, se comparado a essa daqui. Dois hits pra matar aquele inimigo ali também. Tava normal. Eu que não tô acostumado a usar ela mesmo. Vamos tentar... Fazer a quest da menina que tá lá no hotel. Ah... Tá, ele não aparece agora. Será que é só depois que eu matar o chefe da área? Deve ser, né? Provavelmente. Pra cair um inimigo aqui. Mata. Mata. Mata esse aqui também. Ele pega esse item. Agora eu acho que é um NPC. E é mesmo. Você perdeu, pequeno lamb. E, por isso, você tem. Toma. E toma de novo. Ah, bem de bom matar ele, hein? Ah, ele desvia do... Ah, não desviou, não. Ih! Ele desvia, sim. Pega. Ih, pega de novo. Morreu. Não quer morrer mais, vai. Quem mandou me atacar, ô filho da mãe. Tem um Stargazer ali. Eu acho que eu peguei o caminho certo, hein? Era pra ter pego esse caminho, não? Cara, pior que eu acho que é o real. Pegou o caminho certo mesmo. Não era pra pegar, não. Ih, que droga, cara. Ih, ferrei. Tem que voltar lá depois. Tá, pegar uns íquens e liberar o Stargazer. Ih, essa mãe aqui aí é um pouco forte. Mas já morreu. Tchau, tchau. Cuidado. Mata essa borboleta. Acelerador alquímico estabilizado. Acho que é coisa pra árvore. Eu não preciso disso, não. Acho aquela árvore bem inútil. Já era. Ai, dessa vez apareceu falando dentro do banheiro. Quando as cabines do banheiro... Tinha um aqui, né? Ficava um aqui. Ih, cara. E agora, hein? Será que mesmo que eu vou ter que voltar lá pra aquele Stargazer lá? Só pra verificar a área que eu não fui? Tô achando. É, vou ter que fazer isso mesmo. Tá trancado ali, ó. Que droga, cara. Ah, tá. Essa porta da Trindade não tem como abrir. Por enquanto. Por enquanto, ela não abre. Teleportar. Vem pra cá e vambora. Aê, vambora. Tá gravando. Que merda, hein, velho? Ignora esses caras aqui. Opa, é. Pra cima. Vai pra baixo. Pra baixo. Vem pra esse lado de cá. Pega esse item. Eita, de onde é que vocês surgiram, mano? Nossa, mas tem um bicho pra caralho aqui. E ali é onde tá trancado. É só... Eita, priula. Tem mais. Só faltou essa área mesmo pra explorar. Eu ignorei. Ali tá a porta desbrancada, lá. Tá de frente com o do Stargazer. Vamos voltar agora. Vamos voltar agora. Ó, aqueles bichinhos. É, aqueles bichinhos lá. Aqueles cheater que tá metade do corpo. Eu acho que é cheater, né? Aqueles bichos com metade do corpo, no geral. A maioria deles são fortes, cara. Tipo assim, a resistência deles é maior. Agora. Noite nebulosa. Aqui, aqui é meio pesadelo, hein? Aqui é meio pesadelo. Os bichos aqui são complicated. Não esses, né? Mas tem um aqui no cantinho. Caramba, ele é complicated demais. Ó, esse aqui, ó. Aqui atrás. Já vamos detonar ele. Mas deixa eu matar esse otário aqui. Tum, toma. Esse irmão, né? Mata eles. Morreu. Cara, se não matar ele assim, ele dá um trabalho do caramba. Sério. Esse bicho é chato. Mais uma arma. Se bem que eu prefiro outra coisa, mas tudo bem. Morreu. Vamos pegar o outro lado agora? Ó, tá esse grandão. Toma. E morreu. Terminar de pegar os itens. Ó, tem um cachorro aqui. Tem um cachorro que é hit kill, que é irritante. Mais um item. Mata essa criatura aqui. E esses bicho. Causa interrupção. Interrupção, acho que é hit kill se aplicar. Se eu não me engano, interrupção é hit kill. Hum, vai ter um mano forte aqui. Em algum lugar tem um mano forte. Olha lá ele lá. Aquele mano forte ali, ó. Tem um ataque pesado. Tem um ataque pesado. Tem um ataque pesado. Dois ataques pesados. Arte da fábula. Outro ataque pesado. Mais um arte da fábula. E mais um ataque pesado. Morreu. Ponector de legionário. Não sei se eu preciso, mas eu peguei. Quer dizer, não preciso, né? Porque vai convocionar o outro braço. Cara, esse bicho não me roubou Ergo até agora. Ou me roubou. Não, acho que não me roubou não. Mas também é muito bom, cara. Não deixe isso acontecer, não. Descansa no Stargazer. E vambora. Hum, vai ter um inimigo diferente aqui. Ou não. Comprar. Mindei isso. Mindei isso. Cara, esse aqui eu vou comprar todos. Porque eu não sei qual que vai ser melhor pra mim. Comprar mais três bolas de demolição. Três disso aqui, já que você vende. Comprar três disso aqui também. E é isso. Conversar. Agora vamos ver qual que é melhor. Desses que eu tô usando. Desses que eu comprei, né? Comparado com o que eu tô usando. Esse aqui é infinitamente melhor. Só que agora eu fiquei pesado. Problema, problema. Muito problema, tá? Nossa, cara. Calma lá. Vender. Vai ter que me dar umas coisas aqui. Pra ir ter que ir no hotel upar. Que eu vou ficar usando esse item mesmo. E esse daqui não. Esse aqui eu... Vou ter que trocar. Vamos lá pro hotel. Rapidão. É, bora lá. Chegamos aqui no hotel. Vamos upar. Personagem. Eu tenho que upar é o que capacidade? Deu pra upar dois níveis. Já melhorou. Tá bom já. O Alidoro ainda tá aqui? Tá. Uma grande arma. Comprar. Esquivas de ataques furiosos disponível. Estável do Unchism. Informa em memórias. Tá. Esquiva de ataques furiosos disponível. Não, não. Prefiro a Katana. Katana é melhor. Vamos voltar agora. Volta pra... Essa parte do jogo. Porque agora a gente tá... Consegue usar o item que eu peguei, né? Então, sem... Atrapalhar a esquiva. Então fica mais suave. Fica mais de boa. Vamos lá. Estava aparecendo aqui já de novo. É, comprou uns itens bons, hein? Você tá maluco. Agora a gente tem um longo caminho, hein? Essa parte aqui é um pesadelo, na minha opinião. Sério mesmo. Essa parte pra mim é um pesadelo. Vamos começar vindo pra cá. Ah, é, tem novo inimigo, né? Ixi. Ixi. Que isso? Não. Caramba, quase morri aqui, cara. Destrói isso aqui. Bem-vindo, hein? Caralho. O que foda é que eu tenho que destruir, que senão causa interrupção. Esse atalho não tá liberado. Joga. Ah, velho. Vamos chamar a atenção. Desse cara. E desse cara. Porque tem uma borboleta aqui perto. Aí facilita a minha vida. Eu acertei a borboleta sem nem ver, é isso mesmo? Ela já tava com metade da vida? Caramba, que cagada, cara. Acho que aquela bola que eu joguei lá acertou ela. Ah, problema. Esse bicho aqui é chato. Tem que tomar muito cuidado. Foi doido. Foi os dois. Muito bom. Ah, tem mais um? Morreu. Hum, eu tô quase pegando interrupção. Calma. Isso aqui. Boa. Usa isso aqui. Já quebra logo. Ah, tinha um bicho desse aqui. Já morre pra lagar de saltar, então. Não cai. Vamos voltar. Explorar. O lado de cá. Serra até que é bom, hein? E aqui? Ah, tá. Aqui fica um NPC. Só que eu não lembro qual NPC fica aqui. Nessa área de cá. E nem sei como faz pra ele aparecer nesse local. Não sei se tem que matar o chefe da área primeiro. Não sei como é que faz, não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Só ataque pesado. E resolve o problema. Já era. Ó, aí dá o último ataque pesado e morre. Tô falando. Ataque pesado sempre resolve o problema. Despenca aqui. Peso. Isso é bom. Tô com mais um no inventário agora. Ah, qual é? Vou ter que andar tudo de novo só porque eu não passei ali. Sacanagem, cara. Ó, o mena agora eu vou liberar o atalho. Ah, não preciso mais ficar fazendo essa volta toda, matando esse tanto inimigo. Aí, liberou. Aqui vai ter um... Ah, um carinha bem forte, né? Já vamos cuidar dele da melhor forma possível, usando o nosso gancho. É aqui? Não, não é aqui agora, não. Não é aqui agora. Hum, mais antídoto. Bom. Pra cá não tem nada, é morte. Ah, não. É aqui sim. Ele vai sair de lá, ó. Ele só faz isso aqui. Se o jogo deixar. Se o jogo deixar, né? Só faz isso aqui. Ih, morreu? Morreu. Ah, cara. Quer ver eu ficar mais pesado por causa desse anel? Ele melhora as minhas coisas. Eu vou ficar mais pesado, né? Fiquei um pouquinho. Pouca coisa, mas fiquei. Vai ficar com ele. Foda-se. Eu quero... Eu quero ter resistência. Pouca coisa mais... Devagar, arrolada, né? Mais ruim. Mas dá nada, não. Não dá nada. Não teleportar pra nenhum outro Stargazer, não. Esse, mano... Ataque pesado. Ataque pesado. Já mata. Esse otário mata também. Mata esse otário também. Bom. Pode até poupar um nível. Pensar que eu vou ter que upar a capacidade de novo. Tristeza, cara. Sério mesmo. Ah, ele tinha mais um ataque. Então toma essa. Toma essa. E toma mais essa. Cara, o ataque pesado dessa arma aqui é bom, hein? É... Nossa, ele quebra muito a postura. Do inimigo. Eu tenho a impressão que esse daqui era pra ser um pouquinho mais forte que os outros. Ah, não. É o do chapéu que é mais forte que os outros. Os outros, cara. E agora... Eu não vou verificar esse lado de cá primeiro. E agora... Eu não vou verificar esse lado, não. Ficaria aqui logo. Pega esse palco. Pega esse palco. Caixa de suprimentos scratch, bom. Vai aumentar mais as coisas que o cara vai me vender. Pega esse item. Despenca, mas despenca pra parte de baixo. Toma. Pega item. Pega mais esse item. E vamos voltar e subir a escada de novo. Podia ter feito esse caminho aqui depois de ter pegado a caixa, né? Mas tudo bem. Carrega aí de novo. E vamos voltar, né, mano? Pegou. Ai. Libera o atalho que aqui vai ter um subchefe. Que gosta de se multiplicar. Vamos lá. Ah, já vamos chegar como nessa manhã aqui agora? Usando o nosso gancho. Tome. Ih, o dano tá em via. Ai, errou. Ai. Calma. Vem. Pega o gancho e... Morre. Ah, agora me fodeu. Agora me fodeu porque eu tenho que matar a verdadeira. A gente tem duas. Só que uma eu não deixo atacar a outra, né? Esse é o problema. Ah, mas morreu. Foi até fácil matar o clone. Não, 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 minha filha. Calma. Fudeu. Ah, nada. Arrancou pouca vida. Morreu. De primeira. De primeira, cara. Vixe. Ah, agora eu não consigo voltar pro hotel. Que merda. Que merda, cara. Tá, tudo bem, tudo bem. Agora a gente chega no hotel de novo. Só fazer o seguinte. Descansa. Ah, tem que subir nível por aqui. Vamos melhorar a capacidade. Que é o que eu tô precisando. Teleportar. Ah, tá. Não consigo teleportar pro Stargazer no momento. A gente vai pra esse lado de cá que a gente tem que pegar uma chave da trindade. Vambora e... Tá aí, ergo, isso aqui. Ótimo. Vambora. Ah, essa daqui é fácil de matar. Se fosse outra, se fosse, por exemplo, a roxa, eu tava ferrado. Ah, não, ó. Vai rolar, não. Nossa, cara, que bicho irritante. Pega. Ah, agora... Era aqui, ó. Será que eu tenho animação? Vamos ver. Descobrir se eu tenho animação de procurar-se, agachar-se e procurar. Não. É... Aqui. Aqui, ó, tem. Olhar no chão. Use essa animação nesse local. Que a gente vai pegar calibre legionário e uma roupa de caça. Não vou precisar upar mais capacidade no momento. Ah, a rolada já tá boa. Teleportar, não. Subir nível. Vamos pra avanço. Quero pra avanço no 15. A pena é que vai demorar um pouco, né? O tanto de ergo que eu tenho. Agora vai ter um chefe. Rei do festival, só que conto um píblio. E vamos matar ele como, né? Facinho, facinho, cara. Facinho, facinho. Não tem como. Ele vai apanhar como se nunca tivesse apanhado antes. Se tivesse apanhado de jeito antes, né, mano? Vou condenar. A gente vem aqui, já usa o repolo. De fogo. Subindo meu irmão. Ó. Olha o dano disso aqui. Ah, ele cancelou minha corda. Cancelou minha corda de novo. Infeliz. Então pega isso aqui, ó. Que merda. Caralho, de novo. Então pega esse ataque pesado. Segura. Morreu. Hc irritante, pô. Então o que está acontecendo agora? Vamos voltar ao hotel. E nossos amigos. Não, detonei ele. Mano, esse braço com essa arma aqui é ridículo, tá? O chefe simplesmente morre fácil, fácil. A vida dele desce igual água. Não tenho o que fazer, não. Agora a gente vai chegar no hotel, vai estar tudo destruído, bem fudido. E é isso, né? Está terminando o loading. Voltar para o jogo, né? Aí. Conversa com ela. Você está vivo. Como foi a culpa, a primeira. Antonia, a minha... A primeira, Antonia, a minha... Vem aqui. Vamos conversar com a galera, porque... Preciso upar minhas armas, né, mano? Preciso da menina lá. Legal que agora eu estou matando o chefe tudo de primeira, cara. Tá bom. Forte do jeito que eu estou. Ah, o Geppetto que se foda. Vamos conversar um pouquinho com todo mundo. Vai todo mundo voltar para os seus postos. E é isso. Agora, antes de continuar com o resto da história do jogo, a gente vai voltar em alguns lugares. Esse braço de legionário seria bom, mas eu não quero ele, não. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos ver. Aumento do tempo de defesa da arte fábula. Talvez isso aqui dê mais dano com a arte de fábula, não sei. Aumento das salas vitais. Só tem como eu upar isso. A área está como, é? Está meio pequeno ainda. Vinte e pouco, mano. Vinte e pouco. Ah, vamos para cá. Você está aqui. É bom, então você veio. Alidoro. O que se ele... Ah, eu só quero... É por isso que eu... Você está aqui. Melhorar arma, melhorar essa daqui. Nível máximo, coisinha linda. Essa aqui não tem como melhorar, não. Essa não tem como melhorar, vou melhorar. A Katana, que ela é melhor que aquela outra arma lá. Eu queria deixar essa no máximo, velho. Bota conversar com você. Adicionar a loja. Comprar. Opa! Apareceu umas coisas interessantes agora. Comprar isso aqui. Comprar isso aqui. Nossa, apareceu umas coisas muito interessantes agora. Gente, todos erguem o que eu tenho. Nossa, apareceu muita coisa boa. Então, por enquanto é isso. Deixa eu voltar lá para o... Para o negócio do Pinóquio. De arrumar o órgão. Para ativar aquela coisa lá que eu estava tentando ativar. Comprei mais um quartzo, né? Então já vai dar para ativar agora. Aumenta a velocidade. Pera aí. Aumenta a velocidade. De recuperação da totalidade de arma. Primora a carga da fábula. Bloqueio perfeito. Automático. Ah, esse aqui eu quero. Prontinho. Agora a gente volta para a mulher aqui. Fala com ela. Melhora essa arma. Preciso de duas para deixar isso aqui em nível máximo. Agora a gente vem no viníclico. Obrigado por falar. Claro, levando. Ah, olha. O rei do Wistia. Eu tenho que ver o recorde. A luz que eu... Tá bom. Descifrar recipiente. Por que não eles escutem isso? Talvez... Pronto. Agora a gente consegue... Agora que ele decifrou a gente consegue entrar aí. Mas, antes de entrar, a gente vai fazer mais algumas coisinhas. Por favor, ele pode encontrar para mim? Eu vou fazer isso a sua atenção. Deixa comigo. Eu acho que ele estava... Eu acho que ele estava... Deixa comigo. Agora a gente tem uns locais para ir antes, né? Subnível. Ah, a gente consegue subnível agora pelo Stargazer. Coisa boa. Tá. Piano. Depois eu vou no piano. A gente vai vir aqui primeiro. Conversar com esse NPC. Depois a gente vai para abrir uma porta da Santa Trindade. Que a gente pegou a chave agora há pouco. Aí sim a gente explora aquele pedaço ali que liberou. Só aí a gente explorar. Aquele pedaço. E é isso. Conversa com ele. Aí já está afim na quest dele. Não. Falta uma emoção para mostrar para ele. Olá, meu nome. O cara está faltando uma emoção. Teleportar. Para teleportar aqui, a gente tem... Vamos vir para cá? Primeiro para dar continuidade a uma quest e ganhar um disco. Dá rápido. Aí, já vamos descer e virar para a direita. Ali tem um carinha. Está se transformando. Aí eu tenho que entregar essa carta para a menina. É... Foda, viu? É um vai e vem para lá agora. Teleporta. Para cá. Antes de voltar para o hotel. Agora a gente vai abrir a porta da Santa Trina. Ou Santa Trindade, não sei. Acho que é Trindade, na real. Trina, eu acho que é do Elden Ring. Abre. É Trindade, meu. E agora? Pega esse itenzinho aqui, ó. Amuleto do portador, mais um. Vamos aproveitar e trocar o traje. Aproveitar que eu peguei esse aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Esse traje aqui agora. Tem esse aqui, né? Não, esse aqui é feio para caralho. Tem esse novo também. Ah, eu vou usar esse mesmo. E vamos teleportar para o hotel. Vamos voltar para o hotel rapidão. Coisa rápida. Voltamos. Vamos conversar com o M.E.L. agora? Ele morreu lutando contra um cheater. Escolhe a opção. Ué, meu controle está meio bifado. Não estava querendo escolher a opção. E ganhamos o disco. Beleza. Agora sim, a gente teleporta... Para... Não. Cadê? 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 Para cá. Agora a gente vem aqui. Bora. Ó, lá o portão agora está aberto. Deixa eu só ver se está gravando. Porque toda vez que eu faço o corte, né? Eu nunca sei se está gravando. Então é melhor verificar toda vez. Porque vai que, né? Eu jogo o jogo inteiro e não está. Abriu, vamos explorar. Armadilha, não sou bobo. E passa ali. Tem que tomar cuidado. Se joga. Descer escada nada, não. Tenho bastante vida. Ih, calma lá, não. Se joga em outro lugar agora. Aqui tem item para lá. Se joga aqui que é melhor. Mata. Eu não vou matar a mulher lá em cima, não. Porque não tem necessidade, né? Ou tem? Não, pera aí. Parece que tem um item ali. Calma lá. Vamos ver. Tem necessidade, não. Vambora. Tenho a menor necessidade de ir lá matar aquela mulher lá. Mais item. Eu sei que tem um Stargazer aqui em algum lugar, cara. Preciso encontrar ele. Porque essa área aqui que eu estou explorando agora não é tão pequena assim, ó. Até que é grandinho. Ali. Ali que está o lugar do Stargazer. Já cai. Matando. Já abre o baú. Quartos? Bom. Só preciso de mais dois. Não, mais um, na real. Os G3 eu já peguei tudo que eu queria. Ih, eu acho que a mulher me viu. E não só ela. Nossa, podia cair, né? Vindo ruxadona desse jeito, podia muito cair. Os ataques pesados resolvem o problema. Ah, já está a coisa acabando. Eu acho que já cheguei na metade desse pedaço aqui. Stargazer que só vou habilitar, nem vou descansar, nada. Estou muito bem de vida. Pera. Ih, ó. Tem um grandão ali, ó. Ele acha que eu não vi ele. Ó, acertei. Opa, largou item. Se grandão, é só a gente chegar e fazer isso aqui, ó. Já chega aqui com um ataque pesadão. Já chega aqui com outro ataque pesado. Mais um ataque pesado. E mais um ataque pesado. Prontinho. Morreu. Foi decapitado. Ó, essa arma aqui é interessante, cara. Essa arma aqui é boa. Eu já usei ela há um tempo. Ela é boa. Mais item. Nossa, vai. Dropou, gente, aqui. Ah, porque tinha uma armadilha ali, por isso. Eu passei em cima dela certinho. Por isso que apareceu tanto inimigo. Mesma coisa aqui. Ah, não. É que era flecha. Quebra aquilo lá. Mata esse... Mata esse otário aqui, que me deu dano. Pula. Recupera a vida. Bora continuar. O que é isso? Ah, tá. Talvez... E mais um disco. E um cofre. Coisa boa. Quartos, perfeito. Roupa de gato preto, vamos ver se ela fica bonita. Calma, aqui. Ah, lá não é fé não, quer a roupa daquele NPC lá, né? Mas eu ainda vou continuar com essa daqui. E vamos teleportar. O que tem de novo aqui? Ah, deve ser a arma. Teleportar pro hotel. Que a gente já faz o upgrade, coloca umas músicas pra tocar. Enquanto faz o upgrade, né? Os discos, pra ficar mais humano ainda, né? É isso aí. Aí, voltamos no hotel. Deixa eu já colocar os discos pra tocar. Esse aqui. Eu peguei dois ou três discos? Dois. Dois discos novos. Aí. É... Vamos ver. Ah, dá pra conversar com ela. Aqui na real não tem muita coisa pra fazer não, né? Eu tinha que upar um nível, mas eu não vou upar não. Vou comprar isso aqui no lugar. Ah, calma. Se eu consigo comprar mais um. Ah, que esses ergos aqui, eu acho que eu consigo. Consigo. Aí, comprei mais um. Só que agora eu acho que eu não consigo upar. A arma é... Aí, ó. Falta pouco ergo. Eu dei uma coisinha ou outra ali, eu consigo comprar ele. Não importa o que serve, você é bem-vindo. Comprar... Não, comprar não. Vender. Vamos vender uma coisinha besta, deixa eu ver. Isso aqui, por exemplo. Que eu não preciso. Isso aqui também. Aí já dá pra upar a arma. Pro nível máximo. Isso aqui eu vou ficar devendo por enquanto. E isso aqui também. Calma lá. Ah, tá. Simbolozinho mostrando que ela tá nível máximo só. É, é isso. Vamos ver como é que ela tá. É, em questão de dano, ela perde pra essa daqui. Perde bastante até. Mas eu vou usar ela pra um tempinho. Vou usar ela de novo. Agora a gente vai mexer no órgão de P, né? O que que eu pego? Mais célula e tal? É bom, né? Já peguei isso aqui. Esse negócio do rebolo, ele não é ruim. Eu posso usar ele duas vezes. Mas não vou pegar agora, não. Ah, aqui é três. O que eu queria é três também. Ai. Me fode, né? Então que tal isso aqui? Aumenta a janela de atordoamento. Esse aqui vai ser melhor. Primeiro ataque letal. Vamos ver se eu encontro. Mais dois. Balanceamento. O que que tem aqui? O catalisador das fábulas. O que mais que tem de interessante? Não, vamos pegar o catalisador de fábulas aqui, ó. Esse dois aqui. E pronto. Aí eu vou pegar esse aqui de novo. Se der muito quartzo. Porque eu acho que agora o jogo não vai dar mais tanto quartzo assim. Pego dois desse daqui de novo. Aí eu tento pegar esse daqui. E é o que eu tô querendo. Nesse do quinto aqui. Não é tão importante, não. Aí. Tocou uma música por completo. A outra eu vou tocar em off. Porque... Não vai dar tempo, né? O vídeo já tá acabando. Tô copiando aqui, ó. E vai liberar a passagem secreta. Vambora. Vamos descer pra próxima área do jogo, ó. Já tamo no caminho reto. Final do jogo já, hein, cara. Falta o quê? Dois capítulos pro jogo acabar? Acho que é isso. E ativa esse Stargazer de cá. E é isso, cara. A gente continua a série no próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Valeu. Falou. Até mais. E é isso.